Oi pessoal, mais um vídeo com as últimas novidades, já sabe, clique em gostei porque é super importante. Meu nome é Juliana Nogueira e esse é o canal Já Contei. E no Twitter, Dani Russo dividiu opiniões ao compartilhar um vídeo que ela aparece quebrando uma caixinha de som que não custa muito barato. Muitos seguidores acharam a atitude desnecessária. E no Stories, Felipe Castanhari falou pela primeira vez na rede social sobre deixar o YouTube. Ele também falou sobre publicações que estão previstas para ir ao ar ainda esse mês, confira. Isso significa que eu vou parar de fazer vídeos para o YouTube? Não, eu não vou parar de fazer vídeos, os vídeos vão continuar, como eu falei, temos uma nostalgia do Ayrton Senna para sair ainda esse mês e uma nostalgia ciência sobre a teoria do Big Bang também para esse mês, então não vão parar. Mas a periodicidade dos vídeos vai diminuir muito porque eu preciso focar nessas outras coisas e é um ano de transição minha, provavelmente um dos meus últimos anos no YouTube, então é isso que vai acontecer. Mas calma, os vídeos vão sair, como eu falei, Histórias Nostáuticas continua, o Nostalgia Ciência continua, os vídeos de história também vão continuar, mas eu vou gastar bem menos tempo com outros tipos de vídeo. Então é isso, 2018 é um ano para eu focar nas coisas que eu realmente gosto, que eu realmente amo. Eu provavelmente vou fazer um vídeo explicando um pouco mais isso e falando dos dois grandes projetos que eu vou lançar esse ano e que provavelmente não serão para o YouTube. Melody publicou uma paródia da música Vai Malandra e dividiu opinião nas redes sociais. Mas o vídeo já tem uma quantidade imensa de deslikes e é recorde de crítica nas redes sociais. E aí, você já viu o que é show dessa paródia? Deixe aqui nos comentários. E no Stories, Marju Trindade revelou que sofre de tricotilomania, um distúrbio no qual a pessoa arranca os fios de cabelo. Depois, na mesma rede social, ela falou que ficou surpresa com a quantidade de pessoas que revelaram a ela sofrer deste mesmo mal. E Vivian Amorim desativou o seu canal no YouTube. O motivo, segundo especulações, é por causa do contrato dela com a Globo. Ela vai ser repórter da próxima edição do BBB. No Stories, ela falou um pouquinho sobre isso. Confira. E por enquanto, o canal Vivian Amorim vai ficar desativado lá do YouTube, tá? Então, vamos aproveitar que eu estou participando desse desafio aí com a galera do Fit Dance. E já que não dá para me assistir lá no meu canal, já aproveita para me assistir lá no canal do Fit Dance. Bom, pessoal, essas foram as últimas novidades. Já sabe, clica em gostei porque é super importante. Eu também te espero lá no meu Instagram, é arrobajunogueiraoficial.